Música Muito bem, hoje nós estamos aqui no Republic, na cidade de Ourinhos. 2018, o ano em que a nossa cidade completa 100 anos. O Jornal Negocião, na pessoa do Hernani, resolveu criar um livro para contar diversas histórias de empreendedores da nossa cidade. E hoje, nessa noite especial, será a entrega dos livros e todos os empresários participantes, são 100 empresários essa noite, irão receber o livro e participar dessa história maravilhosa. E a partir de agora, como sempre, você é o nosso convidado. Olha, nossa noite especial aqui no Republic, nós encontramos também o Alexandre, empresário, professor, palestrante, que vai falar um pouquinho dessa noite especial, reunindo a família oriência, a imprensa. Muito interessante. O Jornal Negocião, na pessoa do Hernani, está de parabéns por essa iniciativa, trazer os empresários para esse momento histórico, que é os 100 anos de Ourinhos, trazendo 100 empresas e depois mais 100, porque o sucesso foi tão grande que teve que fazer um segundo livro. E nós fazemos parte dessa história, com certeza. A família Nunes, quase 70 anos no comércio, envolvida nesse crescimento de Ourinhos, nessa cidade pujante, nessa cidade que tem muito a crescer ainda, que tem uma história a construir, mas que, acima de tudo, é uma cidade ainda com aquele clima de interior, uma cidade onde você tem prazer em viver, onde você vive bem, onde vale a pena investir o seu dinheiro e acreditar, porque nós somos Ourinhos. O Brigadeiro participando desse momento especial também, no ano que a Ourinhos completa 100 anos, os postos, Brigadeiro, completando quantos anos? 48 anos, vamos fazer ano que vem. Quase metade da história de Ourinhos. Eu estou aqui há 50 anos, metade da história, eu vivi a metade da história de Ourinhos com muita honra. Ourinhos é uma cidade que abraça quem chega. A maioria dos cidadãos oriense, das pessoas que vivem aqui, vieram de fora. E Ourinhos me abraçou de uma tal maneira que eu sou apaixonado por isso aqui. Está contente estar aqui? O que achou da iniciativa do Hernani, o Jornal Negocião? Ah, Brigadeiro, você me conhece, e o trabalho da gente, a luta da gente, eu convivo muito bem com toda a imprensa oriense, de uma maneira que eu só sou gratificado por isso. Tenho um respeito muito grande pela imprensa e por todos eles. E o Hernani me procurou e fez um serviço maravilhoso. Eu não vi ainda, mas deve ter ficado muito bom. É uma iniciativa muito boa e nós estamos aqui para comemorar isso, para marcar os 100 anos de Ourinhos, que é uma maravilha uma cidade como Ourinhos, uma cidade boa com tudo que nós temos aqui, com esse povo maravilhoso. Fazer 100 anos, né? Nós desejamos que Ourinhos cada vez fique melhor, que realmente a gente viva bem numa cidade como a nossa. Olha, a família Winston também faz parte da história de Ourinhos, faz parte desse livro. Quer conversar com o senhor Winston? Quantos anos de história na cidade, senhor Winston? 61 anos. 61? 61 anos de história aqui na cidade. E não me arrependo. Aliás, eu gosto dessa cidade aqui. Eu quero ver ela progredir cada vez mais. E ela vai progredir, vocês podem acreditar, sim. Tenha fé. O que o senhor achou da iniciativa do Hernani, do Jornal Negocião, fazer esse evento, esse livro? Parabéns, realmente. Eu quero que ele continue fazendo uma vez por ano esse evento, porque afinal das contas, isso aqui está juntando a sociedade, está juntando o pessoal, conversando e podemos desenvolver muito mais coisa, muito mais informações. E você, está contente também? Muito contente. É uma satisfação fazer parte da história de Ourinhos. O Grupo Winston completa esse ano 52 anos, né? Mais da metade da história de Ourinhos, o Grupo Winston faz parte, né? E queremos continuar mais 50 anos aí, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado e sucesso pra vocês. Vamos acompanhar um pouco mais essa noite especial aqui no Republic. Vamos lá. Fale a duas pessoas também que fazem parte da história da cidade. Quantos anos com a relogiaria? Desde 73. 73, né? 45 anos. 45 anos. Certei? É por aí. O que significa pra você estar aqui essa noite, quando Ourinhos completa 100 anos? Aí é uma valorização pro ser humano e pra nós também como família, né? Agradecemos por ter aqui em Ourinhos uma grande força do povo de Ourinhos, dos clientes, né? E me sinto feliz por ser, por estar aqui nessa cidade. Legal, parabéns. E você, tá contente? O ano do seu centenário, Ourinhos tá aqui reunido, a família Ourinhos, os empresários, as pessoas que geram emprego, geram renda. Tá contente? Muito contente. É bom, né, participar, ver Ourinhos crescer e a gente participar desse desenvolvimento. É muito gostoso. Participar da história, né? Participar da história de Ourinhos. É 100 anos, né? Então... Empresa? Relogiaria Oriente. Relogiaria Oriente. Ó, 45 anos já da história de Ourinhos. É isso aí, vamos acompanhar um pouco essa noite aqui maravilhosa aqui no República. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Com certeza que eu vou estar aqui agora aqui. E a Marcília, pra se juntar aqui abaixo de Paulo. Aí, tem a aula. Boa noite a todos. Eu já agradeci a presença de cada um de vocês aqui na porta. Desculpe se eu não vi todo mundo, de qualquer coisa distraído, né? Mas nós estamos muito felizes por agora, nesse momento a partir de agora, colocar no mercado e colocar aqui na cidade de Ourinhos, modéstia à parte, uma grande obra-crima que nós fizemos. Mas, o conteúdo dessa obra-crima só foi possível porque vocês contaram. Vocês repartiram com a gente, com toda a Oriente, com todas as pessoas que vão ver as suas histórias. Só foi possível por isso. Então, agora nós queríamos apresentar as pessoas que trabalharam nessa enfrentada. Eu não estava sozinho, eu só fui a primeira vez, fiz o primeiro mandato. Não convenci ninguém. Eu não convenci ninguém. Eu tenho certeza que vocês perceberam a oportunidade. Isso é importante. Pra vocês perceberam a oportunidade de poder deixar esse legado pra todo mundo, né? E a equipe foi hoje que nós conseguimos compartilhar essa ideia e, em vez de deixar por hoje só uma edição especial do jornal, né? Com mensagens do Aspeto, por que não deixar um pouquinho mais? É o que a gente conseguiu fazer. Eu queria chamar aqui a equipe que trabalhou nessa obra. Por favor, todo mundo aqui. Bem rapidinho aqui, o Edu Bala não está no meio, viu? Ele está aqui de canal. Essa aqui é a Camila. A Camila foi uma das redatoras, agora organizou esse evento em relação aos convites, né? Né, Camila? A Bianca fez a arte do livro, ajudou na finalização. Vocês vão ver a capa dele daqui a pouquinho. A capa é a autoria dela. Marcília ajudou no final de redação também, a última que deu a olhada, então, catou a última, o último espaço ali pra não deixar nenhum enri. Né? A Rafa, que vocês ouviram muito no telefone, é a que fez o financeiro. Então, ela que compra, ela que recebe e ajudou a organizar também vocês todos aqui. A Letícia, a Letícia foi o nosso braço direito, porque pra Marcília fazer o que ela fez, ela teve que deixar o serviço de jornal. A parte de Facebook, a Letícia acabou ajudando nessa parte. A Rose, vocês já conhecem, escreveu várias histórias, também participou. O Leandro começou agora a entrar no pesado, viu gente? O Leandro vai ajudar a distribuir, ele tá fazendo a cobrança, vocês estão recebendo de lá. E ele vai ajudar a distribuir, e nós temos 5 mil livros pra distribuir nessa cidade depois. Né? E ali, o Marcos e a Gabriela, que foram os fotógrafos. E que deixaram vocês lindos, lindos, lindos. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? Porque a partir de agora, o Negocião apresenta verdadeiras histórias de ouro. E é por isso que a nossa cidade agora, que vai completar 100 anos, ela tem que se honrar de ter profissionais. de ter empresários audaciosos como cada um de vocês. Essa festa de 100 anos, merecida, essa sua iniciativa, ela é o marco da nossa história. Porque daqui a 50 anos, 60, ou 30, ou 20, ou 5 anos que seja, nós vamos ter onde pesquisar. E uma cidade, um estado, um país que não olha pro seu passado, ele não tem condições de seguir adiante, de ir pra frente. É inspirado nessas histórias que eu tenho certeza que as próximas gerações vão dar continuidade ao crescimento da nossa cidade e da nossa cidade. Nessa noite especial, encontramos aqui mais uma pessoa muito importante da cidade de Ourinhos, gera muito desemprego, o seu Toninho e a Dani da Ourinhos, né? Boa noite, quantos anos de Ourinhos já? Esse ano, no dia 2 de maio, 35 anos de atividade da Ourinhos. 35. Graças a Deus. Qual a importância pra vocês de estar participando nessa festa aqui do Centenário de Ourinhos? É muito importante, porque nossa história está junto, a da Ourinhos cresceu junto com a Ourinhos. A Ourinhos era uma empresa pequena em 1983, hoje nós estamos assim uma empresa média na região nossa de Ourinhos. Pra você, segunda geração, seguindo os passos do pai, da família, como que é estar aqui nesse momento especial pra cidade e pra empresa de vocês? Ah, é muita emoção, né, Abner? Eu já estou há 15 anos na frente do negócio, né? E a gente fica muito feliz de estar conseguindo dar continuidade no trabalho que vem sendo desenvolvido, né? E tomara que a gente continue aí na nossa trajetória aí, né? Cada vez crescendo mais junto com a nossa cidade, né? Bem-vindo pra vocês, que venham outros 50, 100 anos aí, tá? Parabéns. Obrigada, Abner. Olha mais um empresário aqui, participando da história de Ourinhos, participando desse livro do Jornal Negocião. Primeiramente, se apresenta, seu nome, a empresa? É Márcio Mercante, a empresa Radiador de São João, né? Uma empresa tradicional na cidade de Ourinhos. Tá aí prestigiando mais esse evento. O que tá significando isso pra você, Márcio? Participar desse evento, essa noite aqui, no ano que Ourinhos completa o seu centenário? Não, é um privilégio, né? Eu sou oriense natural de Ourinhos, né? Eu defendo muito essa cidade, eu sou uma pessoa, assim, oriense de coração mesmo, né? Eu adoro essa cidade. Essa cidade me proporcionou tudo na minha vida, né? Financeiramente, pessoalmente, né? Aqui eu conheci minha esposa, aqui eu crio meus filhos. Então, é um prazer muito grande a gente poder estar junto com o pessoal, comemorando essa data aqui. Prazer e parabéns pra você também. Obrigado, obrigado a você. Muito bem, nessa noite especial encontramos com o nosso amigo Clary, Christian, da TDcom. Quantos anos já na cidade de Ourinhos? Vamos completar 22 anos de Ourinhos, né? O mesmo nome, a mesma marca, com tradição de acesso à internet de qualidade, uma satisfação, alegrar as famílias com diversão, levar o trabalho pras empresas e ver negócios crescendo aí com a prestação do nosso serviço. Muito legal. O que significa estar participando dessa festa pra você? Um reconhecimento pra toda a equipe que trabalha com a gente. São centenas de colaboradores durante esse período e colaboradores que estão com a gente nesses 22 anos, que a gente viu desenvolver o trabalho, desenvolver a família, crescer, evoluir junto com a empresa. Isso é uma satisfação, Abner. Parabéns. E você, Christian? Bom, eu tô na TDcom já há 7 pra 8 anos, trabalhando com a parte comercial e é exatamente o que o Clary falou. Não só a questão de qualidade, enfim, mas a nossa responsabilidade também pelo desenvolvimento da cidade. É onde a gente consegue entrar nas residências, nas empresas. Eu acho que isso é muito bacana. A gente vê um pedacinho da TDcom em cada um. Isso que é legal. Olha, esse cara aqui é um dos caras mais antigos de Oriente, o Pedro da loja Ninho. Quantos anos de Oriente, Pedro? 50 anos. E esse ano, hein? Esse ano é a metade da cidade. Metade da cidade. Olha, você já viu a cidade passar por vários momentos. Hoje nós estamos completando o centenário. Tá contente de estar aqui, participando dessa festa. Com tantos empresários que geram empregos, fazem a cidade andar? Ah, muito bom. Muito feliz de estar aqui, muito contente. O evento tá bom, né? O Hernani foi feliz aí de fazer esse livro e tá muito bom. Olha, quando se fala em buffet, quando se fala em comida boa, você lembra de quem? Bom? Bom Vivão. Bom Vivão. Quantos anos de história, avó? 27 anos do Bom Vivão. 27 anos. De qual você participa dessa história também? Essa aqui que manda lá, né? Desde o início, ela que manda. Ela que manda. Você só é empregada. Ela é a suprema, a rainha suprema. O que significa pra você chegar nessa noite aqui? Quantos anos de Bom Vivão? 27 anos de Bom Vivão, 25 anos de buffet. É uma glória, né, Ábria? Principalmente, sendo contemplado com a presença da Gessy, que é um ícone, né? Uma referência pra gente. Quantos anos, vozinha? De idade? 90. Olha que beleza. Deus abençoe vocês que venham mais 50 anos de Bom Vivão. Agora venham os netos, filhos, né? É, os professores. É isso aí. Parabéns pra vocês, viu? Vamos acompanhar mais essa noite especial. Vamos lá. Dispensam a apresentação. Estamos todos os meses lá no Tecnogás. O Spiller, o Rafael, vai falar um pouquinho dessa história. Tudo bem? Boa noite. Quantos anos de Tecnogás? É 32 anos. 32 anos. Significa pra vocês estar fazendo parte desse evento aqui essa noite? Então, nós queremos parabenizar o Hernani, né, do Negoção, porque vem num momento oportuno que o país está precisando de um ânimo, de renovação. Então, ele vem resgatar o passado de Ourinhos, que é justamente a demonstração do trabalho, do esforço, da dedicação dessas famílias. E nós seguimos o exemplo dessas famílias. Então, ele está de parabéns. É por isso que nós estamos aqui marcando presença. Legal. Parabéns. Você também, Rafa? Está contente de estar aqui acompanhando os passos do pai também? Boa noite, Abner. Muito contente. Eu acho que eu tenho que parabenizar ele, meu pai, por 32 anos de empresa num país como o Brasil. É como um, acho que um herói, porque com tanto encargo, com tanta dificuldade que a gente passa, tanta crise. Eu acho que meu pai realmente merece todos os parabéns pela história e por estar ainda firme nesses 32 anos de empresa. Empelha nele? Ah, com certeza. Sem sombra de dúvida. Bacana ouvir isso, né? Muito bom. É gratificante. Parabéns pra vocês. Mais uma história bacana que tem no livro. Leia lá a história da Tecnogás. Olha essas moças bonitas aqui. São de São Paulo? Sim. A Michele e a Laiane. São do departamento de marketing da GSP, né? Grupo Santa Paula. E hoje estão aqui fazendo parte da história. Com certeza o senhor Reinaldo não pode estar, enfim, muitos compromissos. Mas eu queria perguntar pra você, você conhece a fundo o grupo, conhece um pouco da história do senhor Reinaldo. O que significa estar participando dos 100 anos de Ourinhos pra empresa? Olha, é muito importante porque a GSP é uma das empresas que urbanizou a cidade de Ourinhos, né? Ela começou em 86, então tem uma longa história de 32 anos, né? Atuante aqui em Ourinhos. Então pra nós é muito importante fazer parte desse momento, né? Como você mesmo disse, por conta de compromissos, enfim, a diretoria não pode estar presente, mas nos mandou aqui pra representá-los, né? E a gente tá muito feliz e eu passo a felicidade deles também nesse momento aqui pra vocês. Muito obrigado, parabéns pra vocês. Lembrando que você conhece a história da GSP lá no livro também. Vai lá acompanhar, né? Parabéns a todo o grupo Santa Paula. Olha, gente, quando se fala em Ourinhos, quando se fala em história da cidade, nós temos aqui a história da família Fará. E a Dona Emery, muito orgulhosamente, tá aqui essa noite participando da história, né? Do livro, do Hernani. Conta um pouquinho da alegria de estar aqui, Dona Emery, e de fazer parte da história da nossa cidade. Pois é, boa noite, Abner. É muito gratificante a gente estar aqui. É um evento onde mostra o civismo, cidadania. A gente que ama Ourinhos fica muito feliz em saber que nossa empresa Folha de Ourinhos, né? 62 anos da cidade, está inserida nesse livro nos 100 anos de história. É gratificante, é motivo de orgulho. Quero deixar os meus parabéns ao Hernani do Negoção por essa iniciativa. E a todos que aqui estão, que com certeza estão muito felizes para poder homenagear nossos 100 anos de Ourinhos. Muito obrigada. De nada, querida. Parabéns pra você e pra sua família também. Vamos acompanhar um pouco mais essa noite linda aqui na República. Vamos lá. Gera Laperuta, nosso amigo, representando aqui a Rádio Taipu. Queria que você deixasse uma mensagem falando de participar desse livro importante aqui essa noite. Sem dúvida nenhuma, é uma homenagem muito bem feita, né? Pra todas essas pessoas que trabalharam pela cidade. E com certeza a gente não pode deixar de lembrar justamente do seu Odilson. O seu Odilson foi uma pessoa fantástica que dirigiu a Rádio Clube e a Rádio Taipu por muitos anos. Hoje é o Camargo Filho, né? O Odilson, como todo mundo conhece. Estou aqui representando justamente o Odilson, representando toda a família, Rádio Clube, Itaipu. Por esse momento bonito, esse momento de uma homenagem fantástica, sem dúvida nenhuma. Esse livro de 100 anos com certeza vai fazer com que a memória do povo oriense se demonstre mais ativa, principalmente nesse mundo jornalístico, que é o seu também. Porque afinal de contas estamos todos nós nesse contexto, né, Abner? Isso é muito importante. A Rádio Clube, você sabe, praticamente nasceu com a cidade. Não tem 100 anos, mas tem quase isso. Mas é uma emissora de rádio que está presente, ou esteve presente, em praticamente todos os momentos nesses últimos 60 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então a gente dá os parabéns aí aos organizadores, a quem escreveu essa história, mais essa história de Ourinhos. Parabéns, parabéns a toda a equipe da Itaipu também. Um abraço. Vamos lá. Zé Menezes Alves, hoje também faz parte da história de Ourinhos, desse livro aqui maravilhoso. Quantos anos de Ourinhos, Zé? 48 anos, Abner. E 43 de construtora Menezes. Como que é, o que significa pra você estar participando desse livro? Rapaz, um grande agradecimento pelo povo de Ourinhos que me receberam muito bem. E eu diria que eu tenho uma gratidão muito grande e amo de coração essa cidade e o pessoal daqui. O nosso sucesso é porque o povo aqui é bom. E vem de onde? Manduri. Ourinhos completa, nesse mês, 100 anos de história, doutor Roque. O que dizer pra cidade? O que dizer de estar participando hoje aqui desse livro? Bom, boa noite. É uma iniciativa, uma iniciativa muito louvável, a edição desse livro pelo Negocião. Que aqui fica, fica as raízes, né? Fica plantada a história de Ourinhos. Como foi dito ali, a hora que você quiser saber qualquer coisa de Ourinho, a história dos Orienses, das empresas Orienses, é só folhear esse livro e você tem a história. E quem não tem história não viveu, né? Então é muito louvável, tenho que parabenizar o Negocião, essa iniciativa. E 100 anos deve ser muito bem comemorado. Nós comemoramos de ano em ano a nossa existência. 100 anos é diferente. Então, Ourinhos merece tudo o que se possa fazer para comemorar e lembrar essa passagem do século, né? Obrigado e parabéns para a família Coalhato. Muito obrigado. Nós estamos aí participando, sem interesses políticos, sem nada. Cumprindo a nossa missão. Nós viemos para cá em 47. Graças a Deus, vim para cá com 7 anos e sou cidadão oriense. E é um prazer conviver nessa região. Bom, quando você pensa em construção, quando você pensa em crescimento, desenvolvimento, nós estamos aqui nessa mesa dessa família. Filma essa família linda aqui. Família da Yamage, Ferramentas. Denilson vai falar um pouquinho dessa história. Denilson, está contente de estar aqui essa noite? Saber que vocês fazem parte também da construção da cidade? Ah, muito contente, né? Fazer parte dessa história de Ourinhos, né? A gente que é oriense de nascença, né? É muito importante. Quantos anos de Yamage, Ferramentas? 26 anos. 26 anos. Você e o Ticaco começaram? Sim, nós dois. Aonde que era? Logo no começo foi lá na Atunorantes, né? No final da Atunorantes, no Redondo. Agora, graças a Deus, com duas lojas na cidade, né? Prosperando cada vez mais. Parabéns para todos vocês, para a família Yamage, né? Família muito grande. Parabéns para todos os comerciantes, né? Parabéns. Que fazem história de Ourinhos, né? Cheguei eu também, um grande empreendedor. Olha, quando se fala em transporte aqui em Ourinhos, é claro que vem à mente a TransMG, uma história de uma família que está aqui do meu lado. Vou apresentar para vocês o seu nome. Celso. Celso. Regina. E Matheus. Esse já é a segunda ou terceira geração? Terceira. Terceira geração. Como que começou? Começou com o seu Maurílio, né? Meu sogro, pai da Regina. Ele trabalhava com a parte de material elétrico e necessitava de uma empresa que fizesse transporte diários. Então, ele, através da necessidade, ele montou essa transportadora, né? Para poder servir a empresa dele e automaticamente servir terceiros também. E hoje estamos aí, né? E agora estou passando aí o bastão para o meu filho Matheus. Matheus, responsabilidade grande. É um pouco, mas a gente conta com a experiência dos pais e a história do meu avô, todo o legado que ele deixou, a força de vontade de ir atrás. A gente aprende muito que não depende unicamente só de uma equipe. Depende principalmente do proprietário da empresa querer fazer a diferença no próprio negócio. Hoje a transportadora, nós estamos fazendo um processo de expansão muito grande no estado. Estamos com novidades bem interessantes aí para 2018, aqui para a cidade de Ourins, que vai gerar muito mais empregos aí também. Então, hoje a história da TransMG com 23 anos, 24 anos em julho do ano que vem, já faz 43 anos que ela iniciou a história da verdade do grupo. E a gente acabou abrindo a empresa para atender justamente o grupo da empresa, né? Que eram três outras empresas e não tinha quem atendia a demanda dos nossos serviços. E vendo toda essa história lá de trás, nós viemos para cá, continuamos com a TransMG hoje, para justamente trazer o que meu avô queria. Quero cuidar da atenção com o funcionário, com os clientes da cidade, focando justamente em oferecer qualidade acima de tudo. Então, esse é o nosso propósito aqui na cidade, oferecer um serviço com qualidade e o diferencial totalmente de qualquer outra empresa. Regina, saber que a história do teu pai está nesse livro, a história da sua família, é emocionante, né? Muito emocionante. É assim, uma homenagem mesmo a eles por ter começado isso com tanta dedicação e ter deixado isso para a gente. Parabéns para vocês. Muito obrigado. E venha 2019 com as novidades que o Matheus falou. Parabéns, viu? Vamos acompanhar um pouco mais dessa noite especial aqui no Republic. Música Sérgio Tambara, participando aqui desse evento maravilhoso pelo Sindicato Rural. É um prazer estar aqui, né Sérgio? É uma história muito grande que o Sindicato tem com a cidade também, né? Sem dúvida, Abner. Eu acho que não só o Sindicato Rural, como todas as empresas de Ourinhos, empresários, que se reuniram para promover junto com o Negoção, esse grande evento que acho que era uma coisa que faltava. Ourinhos, no seu centenário, não poderia deixar de passar limpo essa história e relembrar. Porque é uma data, 100 anos é uma data importante para a cidade. Então, nada melhor do que reunir todas essas famílias, esses empresários que fizeram parte dessa história e estão aqui congregando e participando desse magnífico evento. Olha, nós temos aqui, ao meu lado, representando a quarta geração da família Oncinha, nosso amigo Nando Ferrari, né Fernando? Que noite especial. Olha, a história da Oncinha começou com o seu bisavô. É, começou com o meu bisavô. Ourinhos está fazendo 100 anos esse ano, a Oncinha está fazendo 101. Olha só, rapaz. Começou antes da cidade, praticamente. Começou onde? Aqui mesmo? No mesmo endereço, no mesmo local. Meus avós moraram lá, onde a Oncinha hoje. E foi construindo tudo em volta da casa. Aí depois tiveram que sair da residência para deixar a empresa crescer, né? E hoje a quarta geração, o que significa para você estar aqui? Porque muitos já se foram, né? Inclusive o seu Nildo e tantos outros. É, da família, praticamente, tem eu, tem o Nilson, né? Tem, mas assim, o Nildo que segurou a bronca da Oncinha até recentemente, né? Faleceu ano passado. Mas para a gente, assim, que era a família que nasceu aqui na Ourinhos, meus avós, meus avós construíram a Oncinha no mesmo endereço que está hoje, é gratificante demais, né? Gratificante, né? Marabéns para toda a equipe, toda a família. Obrigado. Olá gente, eu estou com o Fred Inês Corrêa Leite, representando a Associação Comercial e Efesarial de Ourinhos, uma das entidades mais antigas da cidade, né Fred Inês? Boa noite, tudo jóia? Boa noite. Olha, são 85 anos de Associação Comercial. Eu acredito que é uma das entidades mais antigas de Ourinhos, né? Ourinhos, esse ano, completa 100 anos. Em março, a Associação Comercial Empresarial de Ourinhos completou 85 anos. Fundada em 1933. E para nós estar aqui nesta festa do negocião, homenageando os empresários do comércio, da prestação de serviço, da indústria, homenageando os 100 anos de Ourinhos, é uma alegria muito grande. Ficamos muito felizes e estamos muito contentes dessa participação. Legal, prazer e parabéns a todos vocês também, que estão há tantos anos lutando pelo comércio da cidade, viu? Olha, eu estou aqui com o grande idealizador desse projeto todo. Eu quero, como amigo, como parceiro, como colega, parabenizar você pela brilhante ideia de fazer esse livro trazendo à tona a história de Ourinhos. Essa cidade que está fazendo 100 anos, agora em 2018. Ver a sociedade, ver os empresários, tantas pessoas que geram empregos. É emocionante, Hernani. Olha, Deus abençoe você por essa ideia maravilhosa, que eu tenho certeza que foi ele que te iluminou. E perguntar como que está o seu coraçãozinho, vendo todo esse pessoal aqui, todas essas famílias, que fazem parte das nossas vidas, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos seus telespectadores. É realmente uma alegria muito grande pra nós poder receber esse pessoal que construiu a história, e constrói ainda a história de Ourinhos, né? Eles acabaram vindo muito a alguns de outras cidades, acabaram se estabelecendo aqui, geram empregos, geram renda, né? E isso faz com que a cidade cresça. E a gente só teve a ideia, mas o grande mérito é deles que perceberam o valor de poder deixar as histórias deles como legado, como legado, né? Pra outros que estão chegando aí, que estão começando o teu negócio, que estão com dificuldade, e ver tantos exemplos de longevidade de empresa, né, Abner? Que é uma das coisas mais importantes, está passando de primeira geração pra segunda, está na terceira geração, já atravessou inúmeros planos de governo, tantas dificuldades, e continuam aí. Então eles visualizaram a importância de deixar a história deles como legado. E o parabéns também é pra eles. Deu muito trabalho? Bastante. Nós começamos isso lá em abril, né? Que eu comecei a comercializar esse livro, fui convidando um, convidando o outro, e tal, tal, tal. E aí depois fui contratando as meninas pra produzir, pra escrever. Deu bastante trabalho, mas hoje a gente vai entregar daqui a pouquinho. Valeu a pena. Quando eu vi a obra-prima, Modéstia à parte, uma obra-prima que nós fizemos, pronta, e era que eu vi o conteúdo, graças a Deus. Você disse tudo no início, se não fosse Deus nessa hora nos apoiando, nos iluminando, a gente não tinha chegado até onde chegou. Olha, gente, esse cara aqui é muito humilde. Conheço ele há muito tempo. Tenho orgulho de estar essa noite aqui fazendo a cobertura desse evento. Faço parte do próximo livro também, né? É, você é um dos... Nós escolhemos algumas pessoas e algumas personalidades pra fazer parte, e você estará na segunda edição, com certeza, juntamente com a gente, que nós não estamos nesse livro, nós deixamos... porque nós somos um pouquinho mais novos, né? E aqui nós temos umas empresas muito mais antigas do que nós, nós cedemos o lugar pra elas. E você, com certeza, estará com a gente na segunda edição, e daqui a 15 dias nós estaremos nesse mesmo local lançando. Deus quiser. Parabéns, Hernani, parabéns a todos os empresários que estão nessa noite aqui conosco, que fazem a história de Orinze e vão continuar fazendo. Não importa o governo local, governo estadual, governo federal, nós somos feras. E com a fé em Deus, muito trabalho, nós vamos continuar gerando empregos, renda, pra muita gente. Porque ser empresário é uma missão, né? Hoje é uma missão você ser empresário aqui no Brasil. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez. Ser empresário hoje, a responsabilidade social é muito grande. A gente, você sabe disso, está no mesmo barco que eu. Quantas e quantas vezes nós deixamos de ficar com lucro pra poder pagar o salário do funcional. E a gente está aqui pra isso mesmo. Irmão, vamos lá, que vai começar então agora a entrega dos livros. Olha, está um suspense total aqui, porque ninguém viu esses livros ainda, né? Ninguém viu. É uma surpresa, e já já nós vamos ver. E vamos mostrar pra vocês a expressão de cada um. Cada um que faz parte da história dessa cidade. Agora, a história de vocês ficará registrada pra sempre nesse livro. Vamos lá. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Realmente, a gente se conhece. Vamos pular as décadas aí, senão vamos falar que nós estamos muito velhos. E estamos muito felizes hoje. Essa iniciativa do Hernani de propiciar essa homenagem com o centenário de Ourinhos nas empresas que estão aqui estabelecidas e fazendo Ourinhos crescer, né? Então, a gente fica muito contente de participar, de ter sido convidado, fazer essa homenagem com o meu pai, que foi ele que começou a empresa, que motivou a gente a continuar, que nos ensinou a trabalhar, né? Na empresa. Então, é um momento nosso de felicidade. A minha mãe está aqui junto. Infelizmente, o nosso pai nos deixou há algum tempo. E estamos aí na luta, né? Sempre buscando novos produtos pra atender o público, novas tecnologias tecnologias para os produtos. E muito feliz por estar essa noite aqui confraternizando com todos esses amigos. Porque aqui todo mundo se conhece, né? Nós estamos na luta há muitos anos aqui em Ourinhos. Então, em cada mesa que você passa, tem um amigo pra dar um abraço. Parabéns pela história do Todos do Paraty também. É isso aí. Faz 33 anos que o meu pai iniciou a empresa. E a luta, né? Que nós tivemos aí até se firmar no mercado. Hoje nós somos uma empresa referência na nossa atividade aqui na região. Inclusive no estado, porque trabalhamos com produtos de ponta. Hoje nós temos todos lá que são motorizados, automatizados, né? Tem sensor de sol, de vento, de chuva. Tudo pra quê? Pra trazer conforto e privacidade para que as pessoas possam curtir mais a sua residência, a sua área de lazer. Parabéns! E vamos acompanhar essa noite maravilhosa aqui no República. Vamos lá! e vamos lá! E vamos lá! Olha, gente, nesses 100 anos da cidade, a comunidade japonesa, como nós vimos na história da família Marge, tantas outras famílias se destacam muito, né? Trabalham muito na família e na comunidade japonesa. Eu estou aqui com a Teresa, o seu Shigeo, que é um empresário já há muitos anos, proprietário da Cintia Bela, o que mais? Tebet Modas, Lojas Nipão. O que significa para você, Tereza, fazer parte da história de Ourinhos? É muito gratificante, viu? A Ourinhos nos acolheu, nós viemos de São Paulo, nos acolheu de braços abertos, e eu só tenho a agradecer. Estão quantos anos aqui? 33 anos. Tenho muito amor para essa cidade. Legal. E o senhor Xinguinho, está feliz de fazer parte do livro? Sim, 33 anos de atividade aqui. Aqui, acreditamos em Ourinhos e fazemos tudo para Ourinhos. E isso é uma maneira de agradecer e agradecer ao povo ourinhense e nós fazermos a nossa parte. Empregar as pessoas, fazer de bem, investir tudo aqui em Ourinhos. É verdade, né? Ser empresário no Brasil nos últimos quatro anos não é brincadeira não, né? Tem que ser ruim, né, Tereza? Parabéns para vocês. Muito obrigada. Olha, Deus abençoe. Que venham muitos e muitos anos, vocês possam empregar muita gente. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, nosso Brasil vai voltar a assumir o seu lugar no mundo, né? Já começou a melhorar, né? Que legal, parabéns. E o Hernandes está de parabéns pela iniciativa. Muito bom. Obrigado, obrigado. Fernando, falar da cachaçaria, falar do seu pai, quantos anos de história da cachaçaria em Ourinhos? Esse ano a gente completou 25 anos. Meu pai começou do nada, né? Deu um tiro no escuro e graças a Deus acertou. Está feliz de estar aqui essa noite? Muito feliz, muito feliz de fazer parte dessa história. Muito feliz, muito feliz. Seu Claudinez e a dona Rose são proprietários da Cifercal e outras empresas na cidade. Quantos anos de Ourinhos, seu Claudinez? Eu tenho hoje em Ourinhos, nós temos uma faixa de 57 anos, comercial 45 anos no comércio. O que significa para vocês participar desse livro que conta a história da nossa cidade? Eu fico muito feliz de encontrar os amigos e isso daqui é um privilégio que a gente, nós comerciantes e ouriense, estamos tendo. De a gente conseguir relembrar dos comerciantes que passou a nossa fase na cidade e o desenvolvimento de Ourinhos e região. Está feliz de estar aqui essa noite? Nossa, completamente. Olha, é uma honra a gente estar aqui dentro dos 100 empresários. Parabéns para vocês também, geraram tantos empregos, geram tantos empregos na cidade, viu? Parabéns. 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 Como que é pegar agora a batuta do pai e tocar as empresas? Muita responsabilidade? Olha, a satisfação é dar andamento no que meu pai construiu. Eu estou satisfeito e é uma alegria. Eu espero que ele fique contente do que a gente está dando andamento no que ele construiu. E eu espero que ele fique feliz com o que a gente esteja fazendo. Vai cada vez andar melhor. Eu espero. Parabéns para você. Obrigado. O Unival Imóveis também faz parte da história de Ourinhos. Estou aqui com o senhor... Guilherme de Paula. Guilherme de Paula, marido da minha amiga há muitos anos. O que significa fazer parte da história da cidade estar nesse livro? Ah, é muito agradável rever esses amigos, esse pessoal que a gente praticamente começou em Ourinhos. Ourinhos tinha 50 anos, uma cidade ainda inexpressiva. E hoje eu vejo todo mundo aqui feliz. Alguns foram, mas largaram a sua marca. Então é muito importante para a gente. E eu queria agradecer essa oportunidade que você está me dando. De agradecer toda a nossa clientela, toda a sociedade oriense que sempre acreditou no nosso trabalho, no nosso desempenho. Obrigado e parabéns para toda a família Unival Imóveis. Muito obrigado. Obrigado. Quem nunca precisou de comprar peça de carro no barracão, né? Quantos anos de história essa Toninha aqui na cidade? Há 49 anos eu vim de Jacarezinho para Ourinhos, no Poço Paraná. E há sete anos depois nós montamos o barracão que já está há 42. O que significa para vocês, o Tony já, a segunda geração, fazer parte da história da cidade, né? Sim, é uma vida, né? Afinal de contas o Tony era menininho quando iniciamos. Hoje ele é o comandante lá. Exatamente. Para você, o que significa tocar o sonho do pai? É, é o orgulho, né? Eu tenho orgulho dele. Começou do nada e hoje nós estamos aí dando continuidade no sonho dele, né? É isso aí. Parabéns, viu, senhor Toninho, pelo seu espírito empreendedor e pela pessoa também humilde, pessoa sempre querida aqui na cidade. Muito obrigado a você de ter dado essa oportunidade para a gente. Muito obrigado, um abraço. Prazer, prazer. Olha que legal, contar um pouquinho da história da cidade. Parabéns, Hernani, parabéns. Uma noite especial para a nossa cidade. O Carlos e a Sônia também conheço os dois. Quando filmava casamento, eles começando a alugar trajes para noivos, né? Para festas. Quantos anos já? Mais de 30 anos já estamos. Vocês estão de onde, Carlos? Jorinhos mesmo? Eu só nasci de São Paulo. E você? Bandeirantes, Paraná. Paraná? Cidade? É Bandeirantes. Bandeirantes. O que significa para você estar aqui hoje e fazer parte da história da cidade? Ah, é muito bom, maravilhoso. É uma concretização de um grande sonho da gente, que deu certo e a gente fica muito feliz. Legal. Noiva! Vinda! Noiva e noiva também, né? Parabéns, viu, gente? Parabéns. É uma felicidade, né? A gente poder estar participando de uma festa. 100 anos, senhorinhos, né? Então, é... Jamais esperava que a gente podia estar, né? Chegando a esse nível. Então, é... Muita felicidade mesmo. Valeu. Parabéns, Carlão. Te amo, Ourinhos. Legal. Parabéns pra você. Olha, a Orifér, tá aqui o Rodrigo, a sua esposa. Bruna. Bruna. Quantos anos já de Orifér? Olha, de empresa, a Orifér, ela tá completando 11 anos. Mas, no segmento do material de construção e de ferragem, a gente já faz 16 anos que eu tô trabalhando nesse segmento. Rodrigão, participar de uma festa de 100 anos de uma cidade é pra poucos, né? Como que tá você nesse mercado? Tá feliz de estar aqui? Não, com certeza. Tô muito feliz. Agradeço a participação do evento. E acho que é muito importante isso daí com a cidade. Parabéns pra vocês. Muito obrigado. Olha que legal, gente. Nós estamos aqui com o Paulo Buzo, que é presidente do Conselho Regional do Cicred, que fica em Santo Antônio da Platina. Estão inaugurando uma nova loja aqui na cidade. Participando da história de Ourinhos, né, Paulo? Prazer em revê-lo, tudo bem? É uma satisfação pra nós estar nesse evento. Certamente ficaremos pra história, que a nossa instituição é uma instituição que tem mais de 100 anos. E estar presente na comunidade de Ourinhos, que fará 100 anos, e nós vamos, nesta data, aproveitar pra abrir a nossa segunda agência, vai ser muito legal. A comunidade vai ficar muito agradecida, certamente, de ter essa condição, de ter uma instituição financeira diferenciada, pra poder estar próximo, certamente, com produtos diferenciados que a comunidade toda vai ter. Parabéns! E obrigado por participar desse dado com a gente. Nós é que agradecemos. É uma satisfação enorme pra nós. Quando falamos da história da cidade de Ourinhos, vem à mente a história do Hélio, né? Seu Hélio Silva e agora aqui, a segunda geração, seu Enilson, seu Hélio. Significa pra vocês participar da história desse livro e estar nessa noite aqui. Boa noite. Olha, eu achei a ideia maravilhosa, viu, seu Avner? Interessante, porque foi uma oportunidade de reunir empresários, que a gente percebe, de vários estilos de produtos diferentes, de comércio à indústria, da parte autônoma. Ou seja, são vários empresários de várias empresas que estão se juntando. Ou seja, 100 anos de Ourinhos e 100 empresas de ouro, num único local e todo mundo se confraternizando. A ideia é muito boa. Então, de parabéns. Tá feliz? Sim, é muito gratificante aqui estar nessa integração, interação das pessoas aqui reunidas. Um evento muito legal. É um prazer tê-los você em nossa cidade. Afinal, são quantos anos de história da Castor, Corinho? 55 anos. 55. Hoje vocês geram muitos empregos pra cidade, pra região. Acho que não só no estado de São Paulo, mas em outros estados também, né? Justamente. É o Brasil todo, né, Abner? O Brasil todo. Tem as lojas, né? Sim, sim. Tomar tudo, aproximadamente, quantos empregos vocês geram hoje no Brasil? Ah, eu acredito que o grupo todo, mais de 1.500 empresas hoje, né? Parabéns, sucesso. E que venham muitos e muitos anos de vocês trabalhando pra gerar mais empregos e produtos bons, né, pra nosso país. Legal. Obrigado. Obrigado pela simpatia sua de estar atento, abordando esses inventos, esses são eles que estão proporcionando pra gente aí. Isso aí, meu amigo. Obrigado e parabéns. Obrigado e uma boa noite a todos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga, dona Maria Unice, que é a matriarca desses rapazes aqui. Parabéns por tudo que a senhora representa pra família Castor também. Pascoal Festas, todos os grandes eventos da cidade, eles acompanham. Eu conheci esse cara aqui. Quando ele nem pensava em trabalhar com festa, ele alugava telão. Verdade, verdade. Eu tava terminando, parando de alugar telão, o Pascoal começou. E hoje, todos os eventos da cidade, o Pascoal Festas está. Parabéns. Como que é participar da história da cidade de 100 anos? Honrado, hein? Muito feliz, realmente. Ele é de poucas palavras, mas vocês entenderam. Parabéns. Doutora Suzete Rando, Botica Camomila, 31 anos de história aqui na nossa cidade. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bem. O que significa pra você participar desse livro e também da história da cidade? Ah, é um prazer enorme fazer parte da comemoração dos 100 anos de Ourinhos. E eu fiquei muito honrada e pelos clientes, que a gente tenha uma grande confiança deles nesses 31 anos. Muito obrigada. Legal. E eles e vocês também. Parabéns pelos 31 anos de sucesso aqui, viu? Muito obrigada. Olha, prazer falar com a Mara, mais uma parceira nossa. Lojas. Contra mão. Indo na contra mão da crise. Sim, com certeza. Com certeza. Quantos anos de história? Já vai quase 30 anos, né? São 28 anos aí de história nossa. Pra mim é um orgulho fazer parte dessa história, de ter a nossa história nesse livro. Que eu acho que é uma história muito bonita. Desde luta, de flota, de família. Que eu sempre falei que a contra mão, ela sempre foi uma família. Unidos sempre, trabalhando nos unidos. Então a gente sempre privou isso, família no trabalho. Então eu acho que é isso. É a união faz a força, a gente construindo. E Orinhos saiu, orgulho da minha cidade. Nasci em Orinhos, cresci, fiz a minha história aqui e é isso. Parabéns. Então você é igual a Brintinello. Somos prata da casa. Sim. Parabéns. Somos ouro. Ouro, ouro. Gente, quem nunca em 100 anos acordou de manhã e foi comprar um pãozinho na padaria pra tomar o café da manhã, pra sair pra trabalhar, pra sair pra estudar. E essa família aqui, a família da padaria Record, família Record. Está aqui representada pelo Zé, Zé Anísio, pelo Rodrigo. Quantos anos já na cidade de Orinhos, Zé? Bom, nós estamos há 35 anos. 35 anos. É, mas a empresa... Não. Da onde? Nós viemos há 35 anos. Da onde? De Santana de Cataguá, Zona da Mata, Pé de Juiz de Fora. Mineiro! Por isso que gosta do pão, né? Gosto de pão. É. Gosto de pão, gosto de queijo, gosto de pinga. O que representa pra vocês estarem aqui essa noite, participando da história de 100 anos da cidade? Eu acho que foi uma atitude muito louvável, porque é um reconhecimento. Eu acho que o Hernani, do jornal, foi um atacado certo, que anima mais o pessoal, mostra o que Ourinhos tem e entusiasma outras pessoas a trabalharem, honestamente, lógico, pra chegar no ponto que muitos aqui chegaram, né? Parabéns. Parabéns pra você também, Rodrigo. Obrigado. Marcos, da Chique Decorações. Quantos anos de loja, Marcos? Boa noite. Boa noite. É uma grande satisfação estar aqui. Estou muito feliz e muito realizado. 34 anos. 34 anos. É. Tem histórias de 32, 33, mas é 34 anos. Eu estava vendo o seu neto aqui, lendo a sua história. Mostra a história do voo lá. Olha que bacana. É emocionante, né? Mostra pra câmera aí. Está feliz de ver o voo, contando a história aí um pouquinho dele? Sim. É. Ele começou com nada, né? Daí ele melhorou tudo e está onde está agora, né? Tenho orgulho de ter o voo que tem. Sim, bastante. O que significa isso pra você? Pra mim significa tudo, né? É, nossa, pra mim assim é uma grande satisfação e é uma grande realização de tudo. Pra mim assim é... Tô muito feliz mesmo. É... Minha família é maravilhosa. Não tem só ele, tem a Isabela também, a minha filha, meu genro. E a gente é muito feliz, entendeu? E a gente quer dar continuidade nessa história que a gente fez e que a gente está aí. E que a gente sempre vai estar junto com tudo. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe e sucesso. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha gente, em 100 anos de história, supermercado São Judas Tadeu. Quantos anos já existe, Alceu? 51 anos de idade. 51 anos. 51 anos. O que significa pro senhor estar aqui essa noite e fazer parte de um livro que conta a história de 100 anos da cidade? Isso pra mim é uma glória, Tanraque, fazendo parte de vocês aqui. 100 anos de origas. Dá quantos anos aqui? 20 anos. 20 anos. 20 anos aqui. O senhor começou em São Paulo? Comecei lá em Santo André. Santo André. Santo André. Parabéns a toda a família. E pra você, que é neto, ver o voo, conhecer a trajetória do voo? É um orgulho sem dimensão ver isso aqui hoje. É um orgulho imenso. Gostoso, né, Valvia? Gostoso, gostoso. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado. Olha, mais uma empresa de ourinhos. Graças a Deus que começou pequena, foi crescendo, acreditando, trabalhando. Supermercado Santa Clara. Daquele cara lá, ó, pode filmar ele, ó, que ele tá tomando um chopp lá e deixou a gente falando sozinha aqui. Vem a Maria Clara. Vem a Maria Clara. Ela, por causa dela, que é a Santa Clara. Aí, ó, a culpada de tudo aqui. Renata, quantos anos já de mercado? Hoje tem quantas unidades? É, o mercado de Santa Clara já faz dez anos que tá em ourinhos, né, mas começamos um pouquinho antes, então, na verdade, são treze anos que estamos no comércio. Eu lembro quando você estudou magistério, não foi? Nossa, faz tempo, hein, Armin? Não pode lembrar, há quantos anos. E você, como que é pra você fazer parte dessa equipe toda? Não, é uma delícia, né, é uma coisa de família que não tem o que falar, né, então, é muito bom, é muito bom. É trabalhoso. Santa Clara é por causa dela, então? É. Quem que teve a ideia? Eu. Você? É, nós somos muito devotos, né, nós somos católicos e somos devotos de Santa Clara, e por isso o nome dela, né, Maria Clara, então resolvemos colocar Mercado Santa Clara. E ela também faz parte? É, minha cunhada. E você, como que faz parte também dessa turma aí? Sim, trabalho junto com eles também. É uma família, uma grande família. Uma grande família, sempre unidos. Família Santa Clara, aqui na BNTV, que sempre leva o melhor de Ourinhos pra... Você. O barbeiro mais famoso da região, ele, Pedrinho e sua esposa Vânia. Tem que participar da história desse livro, né, Pedrinho? Quantos anos de Ourinhos já? 32 ou 33 anos, né, Vânia? 33. Vocês vieram da onde? Nós viemos de Avaré. E o seguinte, é uma cidade que é muito importante pra nós estar nesse lugar aqui, porque realizou todos os meus sonhos, meu e da minha família. E quando nós chegamos em Ourinhos aqui, bem pequenininho mesmo, passamos muita dificuldade em Ourinhos no começo. E hoje, onde nós estamos aqui, a situação que nós estamos, e curso pra Europa, Estados Unidos, e a viagem, mas em qualquer lugar, e eu... A situação que nós chegamos, nós temos que agradecer muito a Ourinhos, agradecer muito a minha equipe, agradecer muito a Deus, Deus em primeiro lugar mesmo, porque eu tenho uma Bíblia na entrada de casa, a hora que eu entro, eu coloco a mão nela e agradeço, a hora que eu saio, agradeço. E é muito importante o poder da minha família junto, de a gente fazer esse trabalho junto, eu, meu esposo, Caio, Pedro Henrique, meu filho. E é muito importante que, se você for ver bem o poder da família, ele faz a empresa ir pra qualquer lugar que for o melhor lugar do céu. Legal, Pedrinho, olha, parabéns pela sua humildade, por tudo que você representa, e principalmente pela sua humildade, parabéns pela sua família, e que vocês possam ficar muitos anos aí cortando o cabelo e embelezando todo mundo, viu, Vânia? Parabéns pra você também. Obrigada, gente, obrigado a Ourinhos e Região por prestigiarem a gente. Belezinha. A BLTV sempre levando o melhor de Ourinhos pra você. E você é nosso parceiro, Abel. Sempre? Sempre, sempre, sempre. Barbeiro é o cara. A Ourinhos foi construída por empreendedores, por tanta gente, né? Estrada de Ferro. Todos eles têm uma coisa em comum com esse rapaz aqui. Calçados. Quando você fala em Nunes, quantos anos é na cidade já? Eu tenho 60 anos de calçado. 60 anos de calçado. É. Muita história da cidade. Muita história. Muita história. Quando você começou então, olha lá, olha lá. Olha o sapatão dele. É chique demais. Olha aqui, olha. É, eu transportava, a minha mercadoria vinha pela Estrada de Ferro. Aí depois a estrada saiu, aí começou a transportadora. Eu transportei muitos anos de mercadoria que vinha de São Paulo e do Rio de Janeiro vinha pela Estrada de Ferro. Eu tinha loja pra baixo da linha, né? E ali era perto pra gente pegar. A gente vinha pegar na estação a mercadoria ali. E naquela época as estradas eram de paralelepípedo? Já tinha ou era só pedra? Quando eu vim pra cá era terra, aí. Terra, terra. Ali na Duque de Santa Cruz. Aí na Duque de Caxias, minha loja era perto do supermercado Avenida. É duas portinhas, a nossa pataria, né? Aí nós mudamos pra Avenida Jacinto Sá, onde é a Uncinha, ali é onde nós começamos. Tá feliz de participar desse dia aqui? Olha, valeu a pena, viu? Isso aí era pra ser lembrado. Isso é um serviço que a associação tem que fazer. O sindicato tem que fazer. Lembrar dos comerciantes. É o que não tem se feito há muito tempo, né? Um evento, assim, um baile da associação comercial, né? Acho que agora é a hora. É um novo alento, tá? Foi lembrado e acho que agora pra frente é capaz da associação fazer esses eventos. Parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Aldo Mataxana, Tomé. Esse homem aqui tem uma história com o Maurício, fantástico, que já foi prefeito, construiu muita coisa na cidade, tá junto com a família aqui, participando dessa noite especial. Tá feliz de fazer parte da história desse livro? Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Eu achei que o que eles fizeram aí foi um espetáculo, foi muito organizado, entendeu? E é uma boa coisa, uma companhia moral, 100 anos de ori. É uma honra pra mim. Tá feliz de estar aqui? Tô feliz, muito honrado com tudo isso. Legal. Muito aplaudido. Parabéns também por tudo que você representa pela cidade, pra cidade. Obrigado pelo carinho, teu. Você é muito educado. Você é muito atençoso. É isso, meu amigo. Você tem muito respeito. Então, você merece, você merece. Parabéns. Entendeu? Estão chegando na hora exata. Fica todo mundo aqui. Grupo Uniplan. Quantos anos de história, dona Leia Lima? 15 anos, graças a Deus. 15 anos. O que significa pra família Uniplan participar desse livro que conta a história da cidade? Com certeza. Um orgulho muito grande, Abner. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade pra agradecer o Jornal Negocial, na pessoa do Fernando, e também a você, que é um dos empresários que eu admiro muito, e que também deve estar com quantos anos aqui na nossa cidade? Eu nasci aqui. E a Rabia NTV tem quantos anos? Tem 10. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra todos os empresários, né? E parabéns pra Aurinhos, desses 100 anos. Parabéns. Parabéns pra todos vocês. Olha aí, ó. Olha aí, Fábio. Palmas pra vocês aí. Olha aí, ó. Uh! 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 Diego Barbeiro participando aqui desse evento maravilhoso. Você que também tem quantos anos já de história com o salão? Com o salão eu tenho 17 anos. Aqui eu tenho meu salão fazem 4. Uma mensagem pro Hernani, pra toda a família, você que é gerro dele por esse evento maravilhoso. Ah, pra começar o Hernani é um segundo pai pra mim. E essa ideia que ele teve do livro de 100 anos foi fantástico. Foi fantástico, Hernani. Você merece. O pessoal que tava aqui hoje, todo mundo falando bem, todo mundo gostou do evento. E vamos partir pro próximo. Deus quiser, 15 dias nós tamo aqui de novo. 15 dias nós tamo batendo cartão aqui de novo. Isso aí. A BNTV e o Barbeiro, o Diego, sempre levando o melhor de Aurinhos pra... Você. 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 E assim foi essa noite especial aqui no República, na cidade de Aurinhos. Espero que você tenha gostado da nossa reportagem, da nossa matéria. Afinal, o nosso trabalho sempre vai ser levar o melhor de Aurinhos pra você. Um abraço. Até o próximo programa com a segunda parte desse livro maravilhoso dos 100 anos de Aurinhos. É claro, aqui na BNTV, que sempre vai levar o melhor de Aurinhos pra você. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.